Antigamente era fácil combater os comunistas. Vinham todos da mãe Rússia e eram facilmente reconhecíveis pelo cheiro e pela falta da pluma. Peter, outro slide! Karl Marx e Friedrich Engels. Foi aqui que tudo começou. Reparem, nas barbas e no olhar criminoso são os comunas, originais, obviamente, vilões. Depois foi a vez de Lenin, o grande responsável pela Revolução Russa de 1917. Reparem como este grande líder do Partido Comunista já tem algum cuidado em aparar a barba. José Stalin, o grande líder da ameaça vermelha até à sua morte, em 1953. Reparem como o Comuna tem estado a evoluir, a esconder-se da vista de toda a gente. Este até já só usa bigode. podem estar no meio de nós e nem sabemos. Ah! Mao Tse Tung! Meu Deus! Este nem barba tem! Que espécie de comun é este? É um mundo novo, meu caro capitão. Um mundo cheio de perigos inesperados. Temos que engendrar um plano. Estas víboras socialistas não podem andar à solta no nosso país!